Já te degustei mil vezes que agora já não sobra mais Nada além do seu gosto bom que ficou no céu da boca Lembro quase tudo que passou tão rápido Já me declarei mil vezes e ainda pra mim não passou Aquela velha vontade doida de você, de velho, de noiva Será que a gente ainda vai se ver tão cedo? Meu medo é você não voltar e pelo jeito já esqueceu de mim Já deve estar com alguém melhor que nem é tão difícil assim Eu deixo você ir, mas não me peça pra gostar de outro alguém Nem quero imaginar E o que eu faço dessa saudade que eu sinto por você? O que eu faço dessa saudade que eu sinto por você? O que eu faço dessa saudade que eu sinto por você? O que eu faço dessa saudade que eu sinto por você? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço dessa saudade que eu sinto por você? O que eu faço dessa saudade que eu sinto por você? O que eu faço dessa saudade que eu sinto por você? O que eu faço dessa saudade que eu sinto por você? O que eu faço dessa saudade que eu sinto por você?